Abertura Assim, vai muito da ocasião também Eu gosto muito de cores De compor cores E dependendo do Do que eu estou vestindo Eu acrescento um dourado Um prata Nossa, eu sou muito prata Eu também sou mais prata Eu sou muito prata, anel, bolsa Eu sou mais prata e cores Mas cara, combina muito cor, sabe Eu acho que vale muito, sei lá Às vezes eu saio com uma roupa super desarrumada Eu meto um colarzão, um brincão E fica maravilhoso Bolsa então, sabe? Minha bolsinha de concha Tô sempre comigo Eu sou mais colar, apesar de ser careca E as pessoas falam muito Que combina com brinco Eu acho que o colar E você gosta de maxi, de grandão? Gosto Eu sou mais do pequeno Eu gosto mais de anel também Eu gosto muito de anel E brinco, eu não sou muita chegada a brinco também Eu não uso tanto brinco assim Mas assim, as vezes eu uso um pequenininho Mas eu acho que fica bonito também Uma produção com mó brincão É bacana, tipo uma argola Dependendo da roupa também Eu gosto muito, tomara que caia um body Eu gosto de botar body com um colarzão E aí se tiver um vestido Uma noite, alguma coisa Eu ponho só um brinco, é um ou outro Eu não gosto de compor os dois Ah sim, eu também não gosto muito não Ou se eu uso um colarzão, eu jamais vou usar um brincão Acho que fica muito, sabe? Dependendo da maquiagem também É Eu acho que a gente tá puxando mais pra essa vibe natural, sabe? Tipo agora no verão A gente usa mais, tipo Eu acho lindo aqueles colares de conchinhas, sabe? Pra usar na praia Eu acho muito fofo É, e também a gente tá numa época assim Num momento mais tranquilo, sabe? Mais relax Acho que é esse negócio máximo Nem tem muito Muito, é O menos é mais É, o menos é mais Isso falou tudo Eu acho que no acessório hoje em dia O menos é mais Oi, oi Mais um convite certo na área Com uma participação especial do Gabriel Que voltou pro nosso sofá Você gostou, né? Gostei, adorei Agora quero estar sempre O Gabriel que participou do Senai Brasil Fashion Brasil Fashion Gente, a gente já comentou aqui sobre o Senai Brasil Fashion Tem a hashtag também pra vocês acompanharem, né? A hashtag é Senai Brasil Fashion mesmo? É, Senai Ceticket Tem várias hashtags que você pode procurar Hoje, assim, acho que pelo VT que vocês acabaram de ver Eu não preciso dar muitas dicas, né? Do nosso assunto de hoje A mesa aqui também Nosso assunto é sobre acessório Que é uma coisa que, assim, super tá dentro da moda Do nosso dia a dia Muitas pessoas têm dúvidas do que usar Como usar um acessório Onde errar, onde não errar O acessório pode ou salvar o seu look Ou acabar com ele, né? Às vezes tem uma composição que tá muito simples E você quer, sei lá, dar um up Ou quer chamar mais atenção Aí você coloca um super cordão Ou um brincão E aí você salva o look Ou quando já tem coisa demais E você vai lá e põe mais e mais e mais E quando você vê Virou uma... Como elas falaram, né? Às vezes o menos é mais, né? Sim, aí fica no clima do Natal uma árvore, assim E pra complementar isso aqui Que a gente tá falando pra vocês Sobre acessório Nada melhor do que alguém que dá aula no Senai Ceticket, né? Sim, a Cláudia Mendes Ela é excelente Uma educadora maravilhosa Muito estilosa ela Ela é maravilhosa Ai, quero ver Então... E aí, Cláudia? Conte-me mais, por favor Bom, eu acho que os acessórios É parte fundamental da composição de um look Né? É com base nesse tipo de produto Que a gente consegue ter uma imagem diferenciada Com o mesmo vestimento Com a mesma vestimenta, né? Ele tem um poder Esse acessório tem um poder De transformar esse produto Essa roupa que você tá vestindo Eu acho que é o próprio processo De comercialização dos produtos E o impacto que tem o consumo no mundo hoje, né? Na vida da gente Isso permitiu que a gente tivesse uma diversidade Muito maior de produtos E, logicamente, uma diversidade muito maior de acessórios Cláudia é maravilhosa Já já ela vai voltar com mais coisinhas pra gente Mas, enquanto isso, vamos pras perguntas do público Eu adoro essa parte, né? É muito bom, né? É muito legal essa interação, né? Separamos algumas perguntinhas Então, bora lá, produção A Juliana quer saber Quais acessórios a gente considera, assim, indispensável? É muito pessoal o acessório, né? Então, assim, tem pessoas que vai ser um colar Tem pessoas que vai ser um brinco Pra você, assim, o que você não deixa de usar? Ah, eu não deixo de usar anel Anel é uma coisa que eu sempre uso Eu gosto de uma coisa meio bruxa Meio rich, assim Bom, pra mim Um acessório que eu já nem considero um acessório Já considero um membro do meu corpo É o relógio Ah, relógio, ótimo Eu não largo o relógio, assim Eu durmo de relógio Me sinto pelada sem relógio A Andrea quer saber Pras festas de final de ano Qual é a dica pra dar um up no visual? Final de ano, as pessoas gostam muito de usar dourado, né? Porque remete a dinheiro No outro ano, então E as pessoas costumam também usar branco Então, assim, um colar bonito, grande E uma argola dourada Que também é uma coisa mais simples, né? O ano novo é uma festividade Que as pessoas têm que estar confortáveis, né? Eu acho que dá pra ficar no meio termo O brilho também, né? Essas coisas do strass Dessa coisa bem brilhosa Eu acho que remete bastante A final de ano Com certeza Eu acho que tenta escolher peças lisas, né? Sim, sim, com certeza Pra dar um up assim Depende também Se você quer usar uma estampa Tipo um floral E você vem com um cordão de cor Ou então de madeira mesmo Eu acho que também fica muito bom Ó, a Patrícia quer saber Colar anel, pulseira, pode tudo junto? Pra mim, super pode Pra mim também, assim Eu não vejo problema nenhum Super pode Sabendo combiná-los, assim Usar eles legais Acessório Não tem muito uma regra, né? Não tem, não tem Eu acho que o importante É aquele clichê da moda É você estar se sentindo bem Com certeza Então se você quiser Se emperequetar toda Cheia de acessório E estiver bem Vai fundo E eu queria ver agora É nosso closet certo E closet errado Melhor parte, né? Especial acessório Vamos ver Eu quero ver Ai, eu acho lindo isso Eu acho lindo Você não acha? Eu acho, assim Dependendo da ocasião Closete certo Eu também acho Principalmente porque Por exemplo Essa foto, especificamente Deve ter sido pra alguma coisa Bem destinada a acessórios Então como o look é bem Simples, né? Entre as Mas é bem clean Dá pra dar uma pesada Então tem que tomar um cuidado Assim, especial Com o que vai vestir, né? Ó lá, a Nicole Bals Maravilhosa ela, né? Eu gosto Mas aí entra o que eu falei Eu não sou muito fã do brinco Mas eu achei que valorizou muito O brinco aí Eu achei que foi super certo Eu senti um pouco de falta Do colar Porque como ela tá com decote Talvez um colar Tipo um pontinho de luz Alguma coisa ficaria legal Mas assim, do mesmo jeito Tá bonito, né? Porque ela é maravilhosa Eu gosto Para mim é closet certo Sandra Bull Olha, se tratando de quem é Eu daria um closet certo Mas eu jamais usaria assim Então, eu percebi que o vestido de baixo Ele é acetinado, né? Então eu não sei se eu usaria também Essa quantidade E não é só pérola, né? Pérolas e outra Corrente, se eu não me engano Deve ter corrente aí também É Mas eu acho que com aquele busto Daquele vestido Que é diferente Eu acho que ela Devia apostar em um brinco, né? Um brinco E ela tá de cabelo preso, né? Acho que um brinco Então foi um closet errado É, closet errado Olha lá Jennifer Amiston De longe Eu acho que passaria Mas assim Como deu esse closet Literalmente É Eu acho que tá uma mistura Muito mistura aí Eu não gostei Eu não gostei também, não Eu acho que eu daria um closet errado Eu também daria um closet errado Juliana Paz Mara Esse também deve ser Para alguma campanha, né? Provavelmente Eu deu closet certo Apesar de que Eu não usaria esse brinco Com esse colar Mas É, a composição rola Mas eu também Não usaria o colar Com o brinco Olha lá Bruna Marquezine Teve uma época Que voltou com muita força Esse crucifixo É mais tercinho, né? Sim, sim É Teve uma época Que veio bastante E depois Agora deu uma saída E acho que vai voltar, né? É, tá voltando E também Você pode ver a bandana Não sei se é uma bandana Se é um turbante Os dois estão com tudo de novo, né? O turbante, assim Do ano passado pra cá Cresceu muito O que eu mais vejo na rua E verão, né? Verão Tem tudo a ver Tem variação de cores Tem várias estampas Assim Eu super recomendo o turbante Eu acho lindo Ai, Lucy Ray É o lindo Olha, closet certo Eu gosto também Eu acho certíssimo Ela tá com um vestido Um pretinho Nada básico, né? Um sapato vermelho Exatamente Eu gostei bastante Ficou lindo Closito certo Pra complementar um pouquinho Isso tudo que a gente tá falando Sobre combinações O que pode O que não pode A Cláudia vai falar um pouquinho pra gente Cláudia Cadê você? É, eu acho que existe uma Uma coerência, né? Entre as tuas escolhas Eu acho que ele é importante O acessório é tão importante Quanto a roupa Mas eu até destaco Eu acho que no meu ver No meu entender Eu acho que o acessório Ele tem um poder De transformar O que você veste De uma forma muito rápida Então você pode ter Um mesmo produto Uma mesma roupa Básica e simples até E dependendo da sua escolha Dos acessórios Esse produto Ele pode Esse look Essa composição sua Ela pode se tornar Tanto um look Adequado Pra um momento mais sofisticado Ou pra um momento mais esportivo Mais casual Porque hoje Não basta você gostar De moda, né? Ou do consumo Se interessar Se interessar por essa área Porque você precisa entender De mecanismos Que estão associados A desenvolvimento desse produto Que é pensar o projeto Identificar o mercado Pesquisar sobre o público Isso são coisas tão importantes Quanto concretizar Quanto desenvolver Ou criar um produto É de extrema importância Que essa pessoa se profissionalize Que ela entenda Os mecanismos Que te levam A construir um produto Que vai causar desejo Que vai funcionar Nesse mercado Tão competitivo, né? Gente, se vocês gostaram Do vídeo Que a Cláudia acabou de mostrar Tem um curso de moda Acessório No Senai Cetiquete Procure o site www.senaictiquete.com.br Pra saber As inscrições estão abertas É muito legal Eu super recomendo Esse curso é maravilhoso Gente, já quero fazer esse curso Vamos Já quero Eu quero Assim, todo programa Eu saio daqui Querendo fazer o curso Isso é impressionante Mas é muito legal Essa variedade que tem, né? Cada dia eu descubro Um curso novo Tem coisas que eu nem imaginei O próximo programa Vocês vão ficar assim Tipo Não acredito O Cetiquete Ele tem cursos De toda a área Da indústria da moda Da indústria taste Então Quem se interessa Pela área Em qualquer tipo De função Procure o Cetiquete Que lá tem Com certeza É isso aí É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Arrasem muito aí Nos acessórios Com certeza Um beijo E um beijo Apresenta Obrigado Obrigada Beijo 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 Beijo